Aí tem festa da colheita hoje aqui em Barra do Riposmosa e SLB. Que bonita! Que beija bonita, nova. Ah, fila que balanço lá. Ah não, é aquela brincadeira de derrubar. Muito bem. Que é pouquinho que você vira Se você quiser aproveitar e deixar uma cara no sinto de casa, uma palestra e uma palestra, não deixe para a última hora Uma palestra bem preparada para o centro, para você também, se você quiser, 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 se você quiser. E aí Opa, boa. 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 Opa, boa.